Senhoras e senhores deputados, a situação política do nosso país é hoje tão insustentável como já era a situação económica e social. O Governo já há muito não tem a legitimidade política para continuar. É um Governo em avançado estado de putrefação. É um Governo que procura vingar-se da rejeição que os portugueses lhe dedicam. E no seu extretor pratica uma política do quanto pior melhor. O despacho do Ministro das Finanças é um sinal disso mesmo. A declarada ditadura das finanças sobre toda a administração pública e sobre os próprios colegas do Governo é coisa própria de outro regime que não queremos que volte. Não é coisa aceitável em democracia. O Governo pratica uma política de terra queimada. quer criar o caos no Estado e no País para encontrar pretexto para a continuação do seu programa de destruição nacional. É de facto a política do quanto pior melhor. O Governo já está de facto a cair. Está a cair com os Ministros e Secretários de Estado que anunciam as suas demissões e depois não se demitem de facto. Com os restantes que teimam em ficar. Com um Primeiro-Ministro que acha que firmeza e determinação é obedecer ao grande capital e à troika e impor ao povo e ao país. Este Governo é sustentado neste momento apenas pelo Presidente da República. Foi debaixo da proteção do Presidente da República que o Governo se foi colocar na sequência do Acórdão do Tribunal Constitucional. O Governo é hoje um protetorado do Palácio de Belém. Não causa admiração que o Presidente da República defenda a política do Governo. Ela foi sempre também a sua política e teve sempre o seu apoio. O que não é aceitável é que se ignore que está hoje claramente em causa o regular funcionamento das instituições. Está em causa quando o Governo, afirmando hipocritamente respeitar a decisão do Tribunal Constitucional, tudo fez para a condicionar antes e tudo faz agora para sacar aos juízes constitucionais a responsabilidade pelas consequências da política do Governo. Não foi o Tribunal Constitucional, mas sim o Governo, que inscreveu no Orçamento normas inconstitucionais. Não é o Tribunal Constitucional, mas sim o Governo, que ataca aos direitos dos portugueses. Quando o Governo repetidamente afirma que vivemos numa situação de exceção e com isso quer afastar o cumprimento dos direitos e das regras mais elementares, designadamente as da Constituição, o que é isso se não pôr em causa o regular funcionamento das instituições? Quando o Governo se prepara para determinar que o ensino obrigatório deixa de ser gratuito, que a saúde deixa de ter ainda mais acesso para todos, que o desemprego deixa de ter subsídio, o que é isso se não pôr em causa o regular funcionamento das instituições? Quando um Governo tem dois orçamentos consecutivos declarados inconstitucionais, o que é isso se não o comprometimento do regular funcionamento das instituições? Quando o Ministro das Finanças e logo o Primeiro-Ministro e o Governo determinam por despacho o condicionamento do funcionamento dos tribunais, das forças de segurança, das escolas, dos centros de saúde, das universidades, o que está em causa é o regular funcionamento das instituições. Quando um Ministro se demite publicamente e se mantém em funções uma semana depois, o que é isso se não pôr em causa o regular funcionamento das instituições? O Presidente da República, confrontado com a opção entre o Governo por um lado e a Constituição e o país por outro, escolheu o Governo e deixou cair a Constituição e o país. Pela nossa parte, rejeitamos a chantagem do Governo e da Troika. Não nos venham outra vez com a mentira que é a repetição do tempo dos PEC e da chamada da Troika pelo Governo anterior, de que a única solução para assegurar o financiamento do Estado é submetermos às ordens de destruição do pacto de agressão que estão no pacto de agressão assinado com a Troika. Para que serve esse financiamento se não tivermos economia, nem empresas, nem emprego, nem serviços públicos, nem direitos fundamentais? A questão não é o que teremos de fazer para ter financiamento. A questão é o que teremos de fazer para ter economia, para ter emprego, para ter país. O objetivo do cumprimento deste programa do pacto de agressão não é, nunca foi, assegurar o financiamento do Estado. O objetivo é o cumprimento do próprio programa, dos seus ataques aos direitos, dos seus retrocessos económicos e sociais. Como se recupera um país sem produzir mais para viver menos? Como se recupera o país destruindo o sistema educativo e fazendo-o recuar em matéria de financiamento para o Estado em que estava há 10 anos atrás? Como se recupera o país sem investimento público de qualidade? Como se recupera o país sem a melhoria dos salários e das pensões e reformas? Como se recupera o país destruindo dezenas de milhares de micro, pequenas e médias empresas que constituem o essencial do nosso decídio económico e do emprego? Como se recupera o país destruindo os direitos dos trabalhadores e sujeitando-os a uma exploração máxima para um salário cada vez mais mínimo? Como se recupera o país deixando as pessoas sem acesso à saúde, sem tratamentos, sujeitas à doença e à morte antecipada? Como se recupera o país destruindo a proteção social e deixando sem qualquer rendimento centenas de milhares de pessoas, engrossando a pobreza extrema e os milhões que já estão na pobreza? Não se recupera. Com este programa não há saída para o país e sem a sua rejeição não há futuro para o nosso povo. Não pode haver nenhuma hesitação na exigência da demissão imediata do Governo e de convocação de eleições. Não pode haver nenhuma dúvida de que para além da saída deste Governo precisamos de outra política que recupere o país da situação onde está colocado. Renegociar a dívida para garantir recursos ao investimento público e à dinamização económica. Aumentar os salários, as pensões e reformas. Produzir mais garantindo a criação de riqueza. Lutar pela justiça social. Eis um programa, esse sim, que assegurará um futuro melhor para Portugal e para os portugueses. Cumprir a Constituição e respeitar os seus valores. Defender os direitos políticos, económicos, sociais e culturais inscritos é que garante o caminho do progresso, da justiça e do desenvolvimento. Aplausos. 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 Aplausos.